Está estudando para o concurso da PM Santa Catarina e Raciocínio Lógico está tirando o teu sonho? Então assiste esse vídeo até o final. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender Raciocínio Lógico e transformar a história das suas vidas com o método MPP. Nesse vídeo eu vou te mostrar os segredos do edital e você vai ver que eles estão nas suas mãos. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, notificação, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Então o primeiro passo para você aprender Raciocínio Lógico é estar inscrito aqui no nosso canal. O segundo passo eu te conto no final desse vídeo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Então vamos lá. Os segredos do edital em suas mãos. É isso mesmo. Eu vou te mostrar o que você precisa para o segredo, para desvendar. Eu já falei do conteúdo do edital e hoje eu vou te dar provas. questões, métodos que você não erra mais com isso para a PM Santa Catarina. Mas antes eu queria que você visse um caso de sucesso de um aluno meu, porque de repente você está pensando aí, ah, mas isso não serve para mim, eu não aprendo o Raciocínio Lógico, o método MPP, ele serve para todo mundo. Vamos lá. Quero agradecer a esses mestres ilustríssimos pelo excelente trabalho. Vem aqui deixar meu depoimento sobre minha experiência. Fui reprovada na prova da PM Pernambuco, por não ter acertado nenhuma questão de matemática. Após isto, resolvi procurar uma isolada. Isolada que eu não sabe é uma disciplina específica. E me deparei com o curso do MPP. Logo, saiu o edital de guarda municipal de Caruaru. Estudei bastante e usei o método MPP em menos de três meses e, para minha surpresa, fiz oito de dez. Ou seja, em menos de três meses, com o método MPP, ela saiu de zero numa prova para oito de dez. Olha a evolução e o tempo. Fiquei muito feliz com o resultado e agradeço demais a vocês. Meu próximo depoimento será para informar a minha aprovação e junto com o convite para o churrasco. Pois iremos com certeza, Vitória. Então, esse é o método MPP. Em menos de três meses, a Vitória saiu de zero numa prova para oito e dez em outra prova. O método funciona e você vai experimentar um pouquinho dele aqui agora. Vem comigo até o final, que no final tem uma notícia muito boa para você. E vou falar o segundo passo para você aprender raciocínio. Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook. Troca o like, sigo de volta. Vamos lá. Aqui está a do Marcão. Troca o like, segue de volta também o Facebook. Simbora lá começar. Galera, nesse edital, eu fiz a análise do edital. Não sei se você viu, está aqui no canal. Nesse edital, só cai raciocínio lógico. É um edital gostoso para quem gosta de raciocínio lógico. É um edital que foi feito para você gabaritar a prova. Se você seguiu o método MPP, você vai gabaritar. Então, vamos lá. Se a cantora Alcione é maranhense, então ela é nordestina com muito orgulho. Portanto, galera, essa questão é uma questão da banca FUNCAB. Todas as questões que nós vamos fazer aqui são da banca FUNCAB, que é a ENCAB. ENCAB, mesma coisa de FUNCAB, de Subércio. Então, pode estudar por aí. Tá bom? Galera, quando a questão te dá um conectivo, que é o C, então, e pede algo desse tipo, portanto, o que você vai fazer? Você vai, você está diante de uma questão de equivalência. A questão de equivalência cai muito. E a que mais cai, nós chamamos no método MPP de equivalência 1. E o que você deve fazer na equivalência 1? Você nega tudo e inverte. Tudo bem? Na equivalência 1, o que você deve fazer? Nega tudo e inverte. Ou seja, você vai pegar aqui, tem o C, então. Não tem? Só que você vai pegar e inverter. Se a cantora Alcione é Maranhense, então ela é nordestina com muito orgulho. Aqui está. É nordestina com muito orgulho. O que você vai fazer? Se Alcione vai negar e inverter. Não é nordestina com muito orgulho, Então, Alcione é Maranhense. Ela não é Maranhense. Acabou. Agora é só buscar, ver se tem essa resposta. Vamos lá? Vamos ver aqui. Letra A. Se a cantora Alcione é nordestina com muito orgulho. Está errado. Eu tenho que ser não é. B. Se a cantora Alcione não é nordestina com muito orgulho, Então, ela não é Maranhense. Opa! Qual é a minha resposta? Letra B. Marco o V da vitória e simbora. Vamos lá? Simbora lá? Fazer a próxima? Simbora. Vamos lá? Ó. Alguns turistas capixabas durante o Carnaval de 2016 no Maranhão. Galera, fica ligado. Tem lá conjuntos. Vai cair conjuntos, que eles adoram conjuntos e conjuntos com três, tá? Bebeu uma aguinha aqui. Conjunto com três, eles adoram. Então, fica ligado, porque isso vai cair. A quantidade de turistas capixabas desse grupo foi registrada por praia na tabela seguinte. Está ali. De acordo com a tabela anterior, o número de turistas capixabas que visitaram exatamente duas praias foi. Ele quer quem visitou exatamente duas praias. Galera, vocês têm que ir atrás do que a questão quer. Você tem aqui a S, né? Vou botar aqui S. o G, né? E o M. É assim que a gente representa. Ali é um G, tá? Eu que não sei fazer. Aqui é M. E ali é G, tá? Deixa eu parar aqui. Aqui é G. Tá? G. Aí, vamos lá. Ele quer quem... Exatamente duas praias. Galera, exatamente duas é essa galera aqui, ó. Que eu vou botar de vermelho. Então, eu só tenho que me preocupar em encontrar eles. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é botar ali a interseção dos três. Qual é a interseção dos três? Quinze. Então, eu vou botar aqui quinze. Show de bola? Vou botar quinze. Aí, eu vou achar esse cara aqui de vermelho, ó. Esse carinha. Aqui não é S e G. S e G são vinte e cinco. Então, aqui é vinte e cinco. Menos quinze, que dá dez. Pronto. Achei um que eu quero. Agora, eu vou achar aqui G e M. G e M, galera, são vinte. Então, aqui é vinte menos quinze, que dá cinco. E aqui, galera, é S e M. S e M são trinta. Trinta menos quinze, que dá quinze. Ou seja, quem foi exatamente dois lugares são esses caras. É só eu somar. Quinze, dez e cinco. Então, a resposta vai ficar quinze mais dez mais cinco. Que dá quanto? Trinta. Qual é o meu gabarito? Letra E. Acabou. Essa é a minha resposta. Letra E. Trinta. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Trintão. Matou a questão. Show? Simbora pra próxima, viu? Aí o resto, gente. Vai atrás do que a questão quer. É isso. Isso que o método MPP faz. Te mostra ir atrás do que você quer. E resolver questão é uma habilidade. E toda habilidade é treinável. No método MPP, a gente treina você pra isso. Gente, ensina a teoria, te treina a fazer as questões. É isso. Por isso que a vitória saiu de um zero numa prova em menos de três meses pra oito de dez. Tá bom? Bora lá. Considere a proposição. Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente. Nela, o conectivo lógico... Gente, aqui não tem muito o que trocar ideia. O conectivo lógico são cinco. E, ou, C então, C somente C e ou, não é isso? Cada um tem um nome. O E é conjunção. O OU é disjunção. O OU é disjunção exclusiva. O C, então, é condicional. E C somente C é bicondicional. O mais, sempre que aparecer o mais, deixa anotado aí, que é o conectivo E. O conectivo E tem por nome conjunção. Não tem muito o que se falar, né? O conectivo E tem por nome conjunção. Então, qual é o gabarito? Letra E. Marca aí. Funcaio. Caiu, não é funcaio? Caiu. Caiu. Embora lá, encabe, no caso, né? Dizer que Alexandre foi os lençóis maranhenses, C e somente C. Pessoal, é logicamente equivalente dizer que... Ai, meu Deus, a equivalência do C e somente C, galera. A equivalência mais simples do C e somente C, ela consiste só em trocar o lado das proposições. Como assim? Você sempre... Primeira coisa que você vai fazer é isso. Trocar o lado. Fez só o C. A mais simples é a C e somente C. Alexandre, né, Alexandre foi... Deixa eu melhorar aqui, esse foi horrível. Alexandre foi... Aos lençóis maranhenses. Vou botar ele aqui. Tudo bem? Primeira coisa que você faz quando falar de equivalência do C e somente C, trocar. Fez só o C e somente C, Alexandre foi aos lençóis maranhenses. Então, vamos lá. Letra B diz o quê? Fez só o C e somente C, Alexandre foi aos lençóis maranhenses. Pronto, acabou. Letra B. Meu Deus, era só isso? Sim, você sempre faz isso. Existem outros? Existem. Mas essa, você já mata. Sempre olha a primeira, faz e vai-se embora. Show? Maravilha? Beleza? Tranquilo, então. Vamos à próxima. Ó, questãozinha que com certeza vai cair também. Vamos lá. Considere que as seguintes afirmações são verdadeiras. Algum maranhense é pescador, né? Todo maranhense é trabalhador. Assim pode-se afirmar do ponto de vista lógico, que é o que pode afirmar do ponto de vista lógico. Então, vamos lá. Sempre que tiver todo, algum, nenhum, são os chamados diagramas lógicos. Então, nós devemos montar os diagramas. E assim, sempre que tiver o todo, aqui tem o todo, a gente começa por ele. Você tem o primeiro conjunto e você tem o segundo conjunto. Todo maranhense é trabalhador. Então, como é que você vai fazer isso? Todo maranhense é trabalhador. Você vai fazer assim, ó, muito simples. Sempre que tiver o todo pra armar, você bota o primeiro dentro do segundo. Ou seja, o primeiro conjunto dentro do segundo. Então, ó, todo maranhense é trabalhador. Maranhense dentro do trabalhador. Ok? Sempre. Depois você vai pra algum, ó. Algum maranhense é pescador. Ou seja, o pescador vai pegar um pouco no maranhense. Então, o pescador pode estar lá, dentro, dentro do maranhense. Lembrando que não é pra fazer um novo diagrama do maranhense. Só que, quando tem algum, é bom você olhar mais de um caso. Porque tem outro caso. Esse é o primeiro caso, tá bom? Primeiro caso é esse daqui que você resolve a maioria das questões. Esse é o primeiro caso, tá bom? Qual é o segundo caso, Renato? Olha pra cá. No segundo caso, você continua tendo todo maranhense trabalhador, correto? Você continua tendo todo maranhense, o que, galera? Trabalhador. Só que, no segundo caso, o pescador, ele pode ser trabalhador todos, né? Então, pode estar aqui dentro. Você tem que algum maranhense é pescador e tem também que todo pescador é trabalhador. Tá? A resposta correta tem que dar certo nos dois. Tudo bem? E aí a gente vai ver aqui agora. Vamos lá. Letra A. Todo maranhense trabalhador é pescador. Todo maranhense trabalhador. Maranhense trabalhador é isso tudo aqui. Todos eles são pescadores? Não, só alguns. Então, letra A tá fora. Vamos pra letra B. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos pra letra B. Algum maranhense trabalhador é pescador. Algum maranhense trabalhador é pescador. Sim, ó. Nos dois casos. Algum maranhense trabalhador é pescador. Então, qual é o meu gabarito? Letra B. Marca o V da vitória e se embora, ó. A letra C diz o quê? Algum maranhense pescador não é trabalhador. Se é maranhense, já é trabalhador. Letra D. Algum maranhense não pescador não é trabalhador. Se é maranhense, já é trabalhador. Todo maranhense pescador não é trabalhador. Se é maranhense, já é trabalhador. Então, gabarito letra B de bola deu certo nos dois. Só que o primeiro caso você já matava, tá? Mas, bom saber. E agora chegou o que eu queria falar com vocês. Eu vi aí, fiz as questões. Gostaram dessas questões? Deixa eu aparecer aqui embaixo pra vocês. Deixa eu aparecer aqui embaixo com vocês. E aí, meu povo? Gostaram dessas questões? Sim, questões da NCAB, né? Que é a antiga FUNCAB. Que você, sabendo, vai arrebentar. E se você se ligar nisso, que é nessas dicas que eu tirei, você vai arrebentar. Agora, hoje é o lançamento do nosso curso pra PM Santa Catarina. E você tem todo o conteúdo de raciocínio lógico, mais dois bônus. Ah, quais são os bônus? Faz uma coisa, eu tenho um convite pra você. Clica aqui embaixo, em algum lugar tem o link. Em algum lugar desse vídeo tem o link. Clica, vai lá assistir uma aula do nosso curso, tá bom? Assiste uma aula, é uma aula do nosso curso mesmo. Veja casos de sucesso de alunos nossos, tá? E veja quais são os bônus. Mas clica aí, tá? E é o lançamento. E aproveite a nossa pré-venda. Está na pré-venda. Entrando lá, você vai ver o valor da pré-venda. Então, clica aqui embaixo e veja tudo isso. Vem assistir uma aula com a gente e veja quais são os bônus e a pré-venda do nosso lançamento. Show de bola? Participe dessa pré-venda que você terá o menor investimento. Show de bola? Beleza, então, galera. Aí vamos à nossa mensagem. Se você quer uma mudança permanente, pare de focar no tamanho de seus problemas e comece a focar no seu tamanho. Você é muito maior do que você imagina. Então, para de focar nos seus problemas e foca no seu tamanho. Porque assim você vai ter a mudança que você quer. E a primeira mudança começa aí. Eu falei do primeiro passo para você aprender a raciocínio lógica e estar inscrito aqui no canal. O segundo passo é você fazer esse curso da PM Santa Catarina. Foi assim que a vitória mudou a história da sua vida. Ela chegou numa prova, zerou. E na prova seguinte, menos de três meses após ter feito o nosso curso, ela acertou oito de dez. Olha a evolução dela. Ok? E eu quero que a próxima evolução seja a sua. Então, clica aí onde eu falei e eu estou te aguardando. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho. Um beijão. E eu te vejo lá no nosso curso e aqui no nosso canal no YouTube. Um beijo. Até lá. E aí Obrigado.